Olá pessoal, tudo bem? Você está tendo um péssimo desempenho na cama? Você está atrás do Big Bang, Caps? Ou vem atrás de saber por que ele mudou de nome, que ele era Big Man? Então, segura até o final, porque é onde eu vou passar a minha experiência O que vem acontecendo comigo, por que esse produto mudou de nome Por que está tendo golpes no mercado, coisas que ninguém fala, ok? Então vamos lá, você está sofrendo aí com problema com hipotência sexual Problema com falta de ereção, ejaculação precoce Até mesmo aí seu amigão é pequeno demais? Presta atenção que eu estava passando por isso, devido a muito estresse, preocupação Nesse período do ano, nervoso E nós homens, não sei por que Todas as vezes que isso acontece com a gente, isso interfere exatamente nesse sentido Onde minha esposa começou a me contestar, porque eu passava de 7 dias Até 10 dias sem ter uma relação com ela Quando eu tinha, durava ali 6 minutos Ela começou a me contestar, achava que eu tinha outra pessoa fora do casamento Sentei com ela, conversei, ela me entendeu, mas exigiu que eu fosse atrás de ajuda De um especialista Chegando especialista, ele me indicou Big Bang Mas ele me explicou que estava tendo muita falsificação no mercado Por isso que o nome dele era Big Bang e passou a ser Big Bang Porque é onde tiraram de comércio todos esses produtos falsificados E agora ele só é vendido no nosso site oficial Está estampado lá no próprio site Então não tente adquirir esse produto através de outras plataformas Mercado Livro, LX, você pode acabar levando um golpe aí Recebendo um produto falsificado ou nem recebendo Vou até deixar o linkzinho aqui onde eu comprei Você clicando aí, você vai direto para o site oficial Lá o Parcelain 10 vezes não tive problema Chegou aí dentro de 8 dias Muito bacana que não vem o nome ali na descrição da fatura Do cartão Se você estiver recebendo uma visita Vai chegar na embalagem discreta Ele não vai denunciar o seu problema E qual que é os benefícios ali que a gente vê? Ele é um produto 100% natural Ou seja, não tem produto químico Homens aí com diabetes, pressão alta Pode tomar Ele é aprovado e liberado pela Anvisa Tudo bem? E assim como o especialista me orientou Quais são as falsas promessas que a galera está falando? Pessoas aí que acham que vai passar de 5 minutos na cama A 40 minutos dentro do primeiro mês Que seu amigão vai ter um aumento aí de 7 centímetros Isso é mentira Assim como ele me falou Isso não é um pote mágico Quando você quer ir para a academia ficar forte Quando você quer emagrecer Primeiro mês você já tinha esse objetivo Entendeu? Então isso aqui é um processo gradativo Quem passa por isso sofre aí há anos com isso Então é um processo delicado Que se você usar de forma correta Comprimido antes do almoço Comprimido antes da janta Você vai atingir bons resultados O próprio produto ali te dá 30 dias de garantia Se você não tiver um pingo de resultado É só pedir a devolução do seu dinheiro Ok? E qual está sendo o meu resultado? No primeiro mês Eu senti uma evolução aí Onde eu passei de 5 minutos para 15, 16 Tá? Já comecei a sentir mais disposição Para ir atrás da minha esposa Mas desejo eu procurar ela Não ficar esperando ela chegar até mim Tá? E senti uma mudança E percebi uma mudança na estética do meu amigão E ao longo aí desses 5 meses Que eu estou de tratamento Como está sendo? Agora sim Eu estou chegando ali 30, 35 minutos Tendo uma relação Uma coisa muito bacana que aconteceu Eu estou tendo já Algumas vezes Duas relações no mesmo dia Coisa que não acontecia Tá? Para quem é casado sabe muito bem disso E eu reparei aí A mudança aí no meu amigão Aumenta aí de 3 a 4 centímetros Tá? Uma evolução gradativa Que ao longo desse período Você vai percebendo Tudo bem? Então assim Não acreditem em falsas promessas Toma cuidado Onde você vai adquirir Tá? Espero aí vocês que tem dúvidas Pergunte aí no vídeo aí Que a gente responde Tudo bem? É Curta E você que já está usando Coloca a sua experiência Vamos ajudar a galera aí Que está precisando Tá ok? Então eu espero que vocês tenham bons resultados aí Tudo de bom E bons resultados Tchau